Aqui é o Nando E aqui é o Leandro Acesse agora tvplanetacertanejo.com.br Que nós estamos lá Clica Estamos de volta com o Planeta Sertanejo aqui na Taipa do Fugão Pra finalizar o programa e os meninos provarem Vamos ver se aprovam também Eles falaram que só aprovam pra quem bateu palma pra eles Ai 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 O cheiro tá muito bom Tomou conta aí Rolfo do estúdio aqui Vamos lá pessoal, vamos provar Quero aproveitar e mandar um beijo especial pra Lila Tava falando hoje com ela no MSN Ela disse que assiste bastante o nosso programa Que gosta Lila, muito obrigada pela audiência, um beijo Pros meus amigos, a Ana, o João Vitor O João, um beijo grande Sempre assiste todos os programas, quer os DVDs João, um beijo grande Pro Júlio e pra Dona Dete, a gente tá direto lá curtindo E a Dona Dete tá esperando um programa lá, Jeff Tamo lá Dona Dete Tá aguardando fazer mais um programa lá na praia Show de... Verão tá aí arrebentando, nós vamos pra lá Pode escrever Sem dúvida Domingão à tarde, hein? Já ficamos na piscina aí Já unimos o útil ao agradável Oh, convite de grego Gostaram meninos? Comeram pouco Muito bom, muito bom É que eu tava cozinhando, não podia aplaudir E aí agora me ferrei A gente vai... A gente vai... Já provou aqui A gente... Vamos acabar logo o programa Ali tem dois pastelão ali Pastelão Depois a gente vai chegar aí Forrar o racinho, né? O Júlio acaba comigo É... Calzone 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 Parece um pastel gigante isso aí, ó Meu Deus do céu Que delícia, Rolf Parabéns Que bom, gostaram? Só uma coisa É assim que a gente trata os amigos, né? Que bom, Rolf Quando quiser aparecer aí, ó Esporteira do Rancho do Vinagre Estão abertos aí, beleza? Estamos aí sempre É isso aí, pessoal Parabéns mesmo Obrigada mesmo Mais uma coisa Tá bom, quer dizer Vamos acabar o programa? Eu quero aprender com esse cozinheiro Fazer essa comida Ai, ai, ai No site, querido Que é aula particular, bonita É ao vivo, é ao vivo, é ao vivo Agora, vamos fazer uma comida legal É isso aí Pessoal, esse foi mais um Planeta Sertanejo Mais um Taipa no Fogão Com essa receita inédita Que vai estar no site Pra você na íntegra Tendo alguma dúvida É só mandar um recadinho Que a gente vai estar respondendo pra você Beleza, gente Queria agradecer o Adelisilvo Silvano O Clédson O Kleber aí Pela presença hoje aqui No Planeta Sertanejo O Rolf também Rolf Uma delícia, velho Parabéns mesmo Muito bom, cara Show de bola Obrigado pela presença aí também Beleza? Que Deus venha abençoando demais A carreira de vocês, tá? A gente tá aqui torcendo Quando sair o CD Vem pra cá A gente quer ser o programa aí Pra lançar esse CD Pode deixar Valeu? Esse foi mais um Planeta Sertanejo Entre agora no site E veja também os horários Que ele passa na sua região Você confere agora O Clipe da Semana Até a próxima Tchau Clipe da Semana É tanta paixão Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Os meus defeitos você finge que não vê Ou me vê chorar Ou me vê sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Todo um pecado de amor Por um pecado de amor E não vou mais te enganar Se não se confrontar